Pois bem, eu falei logo no comecinho que o seu método de estudo, ele tem que ter estratégias, ele tem que ter táticas, ele tem que ter técnicas. Então você precisa de um método de estudo que te ensine estratégias coerentes para você dar sentido ao seu estudo. Então fazendo o método como estudar, você vai aprender o que é a estrutura associativa do cérebro, você vai aprender o que é o projeto de vida, você vai aprender como definir metas, você vai descobrir qual é o seu perfil de estudante, você vai poder fazer o DASH, você vai aprender a construir o seu domínio básico, você vai aprender o que é o viés de confirmação, e consequentemente você vai estar amparado por um método extremamente poderoso que vai levar você diretamente para a sua aprovação. Então, além das estratégias, é muito importante que você também tenha táticas e técnicas. Vamos ver as táticas agora?